E o número de pessoas obesas no país cresceu 60% em 10 anos. Índices preocupantes que têm estimulado ações de combate ao uso de gorduras trans, de refrigerantes e outros produtos que prejudicam a saúde da população. Eles têm uma aparência deliciosa e um sabor incomparável. Hambúrgueres, sanduíches, refrigerantes, massas instantâneas e refeições rápidas. Na América Latina, a população brasileira é a que mais gasta nesse tipo de alimentação, procurada principalmente por jovens. O fast food acaba sendo uma solução porque é rápido, não precisa passar pelo buffet, não precisa esperar comida ou coisa assim. E aí a gente acaba lutando por isso, além do prazer. É prazeroso? Ah, é, né? Agora o Brasil quer colocar um freio nesse apetite. É que em 10 anos o número de obesos no país cresceu 60%. De cada três crianças, uma está com excesso de peso. Entre os adultos, a balança fica meio a meio. Um em cada dois estão fora do peso ideal. Uma das investidas do Ministério da Saúde é contra a oferta de refis de refrigerantes nos estabelecimentos. A ideia é negociar com o setor ou propor ao Congresso um projeto de lei que proíbe essa forma de venda de bebidas. A gordura trans também está na mira. Em abril, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou um projeto de lei que proíbe o uso do ingrediente na fabricação dos alimentos. A proposta deve seguir para a análise da Câmara dos Deputados. As ações têm animado médicos, que observam um aumento preocupante nos casos de obesidade e de doenças relacionadas ao mau hábito alimentar. Se nós pegarmos a lista de doenças que mais matam o mundo da Organização Mundial da Saúde, nós vamos ver que em primeiro lugar estão as doenças cardiovasculares, em segundo lugar os acidentes vasculares cerebrais, o diabetes também é uma das causas, e essas doenças têm uma relação íntima com a obesidade. Para reverter esse quadro, a melhor saída, segundo essa nutricionista, é consumir regularmente frutas e verduras e abolir de uma vez por todas refrigerantes enlatados e embutidos. Eles têm muita concentração de açúcar. As pesquisas mostram que 30% das crianças menores de 2 anos já tomaram refrigerante. Sempre é importante a gente olhar o rótulo, a informação nutricional. Às vezes ela está pequenininha, eu oriento sempre se a pessoa tiver uma lupa em casa para trazer, para a gente ver a quantidade que tem de cada nutriente. Sempre o que mais tem é o primeiro. Então, se é carboidrato, carboidrato é açúcar. Então, o que primeiro aparece é o que tem maior quantidade. E aí a gente vai ter ideia da quantidade de açúcar que tem numa lata, por exemplo, de refrigerante. Essa embalagem tem 15 biscoitos recheados. O que equivale ao consumo de 15 pães francês? São tantos carboidratos e açúcares? Que não tem jeito. O corpo não consegue gastar toda essa energia que fica acumulada. Andréia sentiu na pele os reflexos da vida sedentária associada a uma alimentação incorreta. Aos 37 anos, a vendedora chegou a pesar 122 quilos. Eu tinha uma vida bem sedentária, entre sofá, sem atividade física nenhuma, bastante dificuldade na respiração. Aí eu tive um filho pequeno, tive um filho, né? E com essa criança pequena tinha que se movimentar de qualquer jeito. Eu sentia necessidade de ter uma mudança de vida. Muitos falam, ah, 70% alimentação, 40%, 30% da atividade física. Mas eu diria que tem que ser 100% nos dois, tá? Somente um ou somente o outro não vai conseguir realmente combater a obesidade de forma com mais rapidez.